Eu vou te dar-lhe uma ideia, vou falar nesse instante Aqui tem o Bobô e o MC Alexandre Para aí, para aí, vou falar um bagulho aqui Mano, hoje aqui estamos aqui nessa resenha O Frank me chamou, quero agradecer Frank, chega aqui com todo respeito Vou falar um bagulho aqui para a tua Cadê esse cara? Nós viemos aí, eu conheci ele lá no Palácio do Pagode Tenho um bom orgulho de ser teu amigo Gosto de você, te amo, cara Sem demagogia, tá ligado? E hoje estamos aqui, depois de 10 anos Para mim é uma vitória, estou vivo, estou respirando Dou glória a Deus de estar aqui com essa rapaziada maravilhosa E para mim é uma satisfação imensa te ver aí, ó, bem Tá ligado? Com a sua casa, com a sua família E que esse ano de 2013 seja muito sucesso Isso que eu torço por você Se depender de mim, mano Frank é o cara O cara do momento Os invejosos vêm, testaram a minha fé Eu renasci das cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz fartura e ameniza o sofrimento Porque o mano Frank é o cara do momento Cheguei naquele pique, tipo top sem limite Com várias de cem no bolso, curtindo só área VIP Aqui o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, piriguete, as nem Para um banho de piscina, uma hidro à luz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão A grossura do cordão Pra chegar onde tu chegou tem que ter fé e disposição Os invejosos vêm, testaram a minha fé Eu renasci das cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz fartura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique, tipo top sem limite Com várias de cem no bolso, curtindo só área VIP Porque aqui o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, piriguete, as nem Para um banho de piscina, uma hidro à luz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão A grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé e disposição Os invejosos vêm, testaram a minha fé Eu renasci das cinzas, Deus que me botou de pé Eu vou te knows Então, responde a coisa Que eu tenho fácil Eu vou te apresentar a luz da lua A luz da lua Eu vou te apresentar a luz da lua O que eu vou te apresentar A CIDADE NO BRASIL